Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, oito horas e quarenta e dois minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, de Santos, de São Paulo, para todo o planeta, via Rádio Star News Santos. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sua atenção. 24 horas no ar com música, informação, muitos quadros, pílulas de informação diárias, além dos nossos repórteres que trazem entrevistas e comentários em toda a nossa programação. 24 horas da Rádio Star News, como era a música. E vem novidades por aí, a nossa programação musical. Muitos pedidos estão chegando aí, o pessoal tem pedido músicas de vários anos. E a gente vai colocar para você aqui, na melhor programação, com a qualidade musical, com a qualidade de áudio e em breve também vídeo, através da rádio. Nós temos aí, através do Facebook, do YouTube, do nosso canal oficial, mas também teremos, através da rádio, Star News Santos.com. Às oito horas e quarenta e dois minutos, já mandando um abraço ao Marco Antônio Vilares, de São Vicente, lá da Ilha Porchat, também o Antônio Sanches, do Guarujá. Ele sempre pega no meu pé aqui, começando atrasado de novo, Eduardo. Exatamente, mas não tem problema não. Tivemos aqui uma queda no sinal de internet, mas já estamos de volta aqui, firmes e fortes, para trazermos o nosso ponto a ponto desta quinta-feira. quinta-feira, que promete mudança no clima, no Rio Grande do Sul e no Sul do País. Essa mudança já é notável, né? Já há chuvas em algumas regiões, temperaturas mais baixas. E hoje teremos uma temperatura, durante a quinta-feira, temperatura meio de verão aqui no litoral, né? Aí na casa dos trinta graus, mas segundo a previsão do Instituto Climatempo, teremos uma modificação neste panorama, né? Teremos aí a frente fria chegando na Baixada Santista, não trazendo um volume muito grande de chuvas, não, mas trazendo com certeza uma frente fria com garoa e uma temperatura menor em todo o litoral. Provavelmente na quinta-feira, final da quinta-feira, sexta e alguma coisa já do final de semana, né? Subiu para sete o número de mortos na explosão do silo lá, na cooperativa agrícola no estado do Paraná. Lamentável, né? Que viu as cenas ontem, uma região extremamente produtiva, extremamente próspera, com essa explosão dos silos, confirmados, então, pelo Corpo de Bombeiros de Defesa Civil lá do Paraná. Na Palomina, né? A região, sete mortos e doze pessoas estão internadas sob cuidados médicos devido à explosão. Não se sabe ainda a causa principal pela explosão, mas quando há explosões e Palotina, essa cidade muito produtiva no agronegócio, está entristecida com este episódio. Às oito horas e quarenta e quatro minutos, bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. É, vamos lá, vamos ver que a nossa internet nos ajuda aqui também, né? Passando informações para os nossos amigos aqui da Rádio Estarinho Santos, também do Ponto a Ponto. Vamos completar três anos de Ponto a Ponto no final de outubro, na verdade, no comecinho de outubro, né? Balneário Camboriú tem sete dos dez arranha-céus mais altos do Brasil. E segundo perspectivas da Prefeitura Municipal lá de Balneário Camboriú, outras ofertas vindas dos Emirados Árabes começam a tentar aí aos consumidores, os compradores de imóveis em Camboriú. Resta a preocupação de muitos moradores é com a altura desses prédios e com a ocupação de muitas áreas que eram áreas mais nobres, mas com menos adensamento. E Camboriú está se tornando na Miami brasileira. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados, vocês estão conosco aqui também, faz tempo que eu não vejo, né? Um competente operador do direito, Roberto Paliz, está conosco aqui. Bom dia, Roberto, prazer em revê-lo. Bom dia aqui na Rádio Estarinho, do Ponto a Ponto. Rádio Estarinho, seis meses no ar e o nosso Ponto a Ponto caminhando para completar três anos também com informações diárias da Baixada do Brasil e do Mundo. O prazer é meu, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Virginia. Sempre um prazer em que está no teu programa. A questão do direito no Brasil, a gente percebe muitos advogados, muitas pessoas comentam, né? Nós temos um Brasil extremamente judicializado, né, Roberto? Tudo vai parar, principalmente nessa questão de demandas judiciais. Como é que você tem visto isso em relação ao nosso judiciário, principalmente com medidas dos nossos ministros, sempre com polêmicas que colocam aí o Brasil naquela famosa insegurança jurídica e que não traz benefício, pelo contrário, espanta grandes investidores. Na verdade, o judiciário está extrapolando, está invadindo outras áreas, né? Porque onde a política tem que resolver, o judiciário acaba se metendo e, infelizmente, hoje está muito polarizado e o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, como os operadores de direitos dizem, é o último a errar, né? Então, mas... e está errando bastante. Então, isso está muito triste e a gente precisa, a política, o Senado, o Congresso, precisa tomar alguma atitude para equilibrar os poderes. Você toca nesse assunto, antes de apresentar o nosso convidado, porque você já está vendo nas nossas câmeras aqui na tela, o nosso querido Ronaldo Domingues, mas uma questão bastante importante, a gente percebe que as coisas têm sempre caído lá no Supremo Tribunal de Justiça, polêmica com ministros, há sempre cotada aí a opinião e o voto do Alexandre de Moraes, tem trazido, e eu tenho muitas demandas aqui, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, também do Mato Grosso, Espírito Santo, perguntando, não é perigoso onde o Brasil atravessa esse momento, onde deveríamos ter uma clareza e não discutirmos. É claro que ninguém aqui tira importância, é a relevância da justiça, ela é muito importante. Houve um processo de modernização, houve. Hoje, os advogados, o Dr. Roberto está aqui, pode até confirmar, muito pouco vão ao fórum, houve uma rapidez, uma modernização. Não é o suficiente, não. A gente sabe que existem muitas demandas. Mas essa preocupação que os nossos ouvintes têm, Roberto, em relação ao que se transformou a nossa Justiça Federal. Mas a Justiça tem que ser provocada. Então, a culpa também é dos partidos políticos, porque ela leva a demanda para a esfera judicial. Então, por exemplo, é o Partido Pissol, é o que mais impetra ações no Supremo, para resolver coisas até que já tinham sido resolvidas, e aí parte para a judicialização. Então, a culpa também é dos partidos políticos. A gente vai tocar muito nesses assuntos também, vamos falar da economia. O FMI ontem soltou um comunicado para a economia mundial. O FMI chama a atenção para três desafios da economia mundial. Ontem nós tivemos o Brasil subindo em nota em relação à Agência Internacional de Desenvolvimento da área sustentável em termos de economia, e o Brasil era bebê menos, e ontem voltou a ser bebê. E é uma expectativa toda do nosso mercado nacional, que nós teremos no começo do próximo mês, a reunião do Banco Central, e nessa reunião do Banco Central, quem sabe a nossa taxa Selic caia. Ontem nós tivemos aqui com o ex-secretário de Finanças do município de Santos, o Maurício Franco, e ele não está tão otimista que nós tenhamos uma queda tão considerável. E eu concordo com ele, ele acha que depois eu vou saber do Roberto, também do nosso Ronaldo aqui. Especialistas caminham pensando em 0,25, alguma coisa assim. Tem gente que acredita que nós teremos aí algo maior, 0,50. Eu acho que não seria tanto, o Campos Neto não seria tão, eu acho que nesse momento, forte. Mas a tendência é que para o final do ano nós teremos uma queda ainda maior, a taxa Selic que é tão importante para todos nós. Mas deixa eu apresentar o nosso convidado também que está aqui, falar de um mercado que nos últimos dois meses tem notabilizado que é o mercado automobilístico, né? Ronaldo Domingos, nosso querido internacional Ronaldo Hammer. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Edu. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Virgínia. Vamos aí para tirar do grupo pessoal. Você está atuando num mercado que trouxe bastante confusão aí, né? Muita gente ainda, não por culpa de vocês, né? O governo para, na verdade, vamos ser sinceros, foi para limpar pátio, né? Porque se a gente falar que carro popular, na verdade, não existe mais no Brasil há muito tempo, né? Nós temos o carro de entrada. E aí eu tive até manifestações muito interessantes, ouvintes da Praia Grande, de São Vicente, de Santos, ouvintes de Minas Gerais, de Campinas, dizendo o seguinte, Edu, fui numa concessionária para ver um carro para minha filha, que dizia no programa aí, a 58 mil e 800. Maravilha, cheguei lá, cheio de empolgação. E olha só, Ronaldo e doutor Roberto. Na hora que sentei com o vendedor, começo a fazer conta, porque é 58 mil, é o suficiente, mais o frete, mais o licenciamento, que não me deram, mais o frete estava sendo cobrado, mais isso, mais aquilo, o carro foi para 64. Aí eu falei, bom, 64 para comprar um carro que não vem nada, eram os carros de entrada, eu agradeci e não fiz, né? Então criou-se aí, né? Aí o que acontece? As grandes fábricas entraram em lay-off, né? A Volkswagen, nos últimos dias, cancelou o lay-off da fábrica de Itaubaté, mas somente uma linha de produção de um carro, que é o Polo, né? Como é que você está sentindo na tua área específica que tem reparação? As pessoas têm procurado reparar mais os carros, porque o carro está muito caro. Muito caro, exatamente. O pessoal está, na realidade, segurando mais o carro, porque o mercado, assim, não está... Pessoal, por exemplo, o pessoal está com dinheiro para trocar de carro, mas está segurando e tal, porque de repente, de repente, assim, ah, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Aí vai na oficina, geralmente carros com amassadinha, com pequenos riscos, acabam restaurando o carro, e falam, não, só vou vender daqui a um ano. Porque esse desconto do governo, na realidade, está vendendo o carro, o carro mais barato. Só que assim, o mercado do seminovo parou. Então, está gerando desemprego o pessoal do seminovo, porque não está vendendo o carro. E esse desconto, na realidade, na minha opinião, é praticamente uma ilusão. Entendeu? Porque os carros de entrada têm um desconto em média de 8 a 10 mil. Mas os carros de 100 mil, o desconto é 4. Na verdade, o programa, né, doutor Roberto, o programa do governo foi de 120 mil reais até 120 mil. Já foi embora, já terminou aí há três semanas atrás. Porém, como disse o Ronaldo, algumas concessionárias, algumas fábricas, mantiveram, né, conversando ali com a sua área econômica, com a área jurídica também das montadoras. Nós tivemos o fechamento de muitas lojas, né, pelo país afora. Mas o que se percebeu, né? Algumas fábricas, por exemplo, algumas montadoras, vou citar o caso aqui da Citroën, chegaram a estender o desconto, não apenas o desconto do governo, chegavam até a oferecer 30, 32 mil reais de desconto. Mas não foi suficiente. A gente percebe que os pátios estão lotados, né? E um custo muito alto. E quando nós conversávamos até antes do início do programa, o Brasil tem uma faixa da sua população que recebe um valor muito pequeno. O nosso abismo, né, social em relação a salário, claro que a gente não consegue mudar num governo, dois, três, vai ter que ser uma política adotada muito rápida. Recentemente eu citei aqui Chile, Costa Rica e Uruguai tem salários menos maiores que o nosso, né? Então, é muito complicado. O país do nosso tamanho, com hoje, né, dado do IBGE de 203 milhões de brasileiros, e quando você fala em comprar um carro, a pessoa tem a família para cuidar. Estamos no momento, até quero saber a opinião de vocês, do desenrola, né? Eu aqui estou vendo o pessoal falando, gente, o desenrola vai enrolar mais, porque eu vou lá e acerto uma dívida de 5 mil, aí eu tenho, entre aspas, meu nome não mais negativado, e eu preciso viver, vou me enrolar de novo. Então, quer dizer, a gente precisaria ter ganhos maiores, né? A gente percebe que as pessoas estão assim, né? Como é que você tem visto isso, Roberto? A questão do projeto, desse programa, na verdade, para carros, a gente deveria ter programas em áreas mais específicas, a gente precisa criar mais emprego, a gente precisa fazer, a gente não quer demonizar, é o que eu digo assim, eu sou um jornalista que pensa, governo que estava, eu torci muito para que desse certo, não continua, torço demais para o que está, dê certo, porque senão o prejuízo é nosso, né, Roberto? Exato. Eu sou, eu patuo da política que o melhor programa social é emprego. Então, eu tenho que ajudar os empresários para eles poderem prover os empregos. Então, eu vou nessa política, assistencialismo é importante para aquela pessoa que não tem a mínima condição, mas depois tem que incentivar a pessoa a sair dessa situação e trabalhar e gerar emprego e assim vai, porque só assim... História do ensinar a pescar, né? Exatamente, e principalmente investir em educação, né? Nossas instituições de ensino são pífias, tem uma parte da sociedade que tem acesso ao estudo de qualidade, mas a maioria da população não tem. Então, se não investir em educação e geração de emprego, a gente não vai para frente. A sua área mesmo, a área jurídica, eu tenho percebido, muitos advogados hoje têm dificuldades para se manter, enfrentar uma crise por conta da pandemia, eu vejo jovens advogados, a gente tem contato, durante dois anos, eu tive uma parceria com a OAB de São Vicente, lá estava na emissora, e até o falecido Eduardo Clima, que presidia, dizia, precisamos socorrer, e ele dizia muito isso, a gente precisa dar emprego para a população, o próprio advogado precisa ter a possibilidade de estar ali trabalhando, recebendo os seus valores e tocando a sua vida. Então, a gente tem que entender isso, essa história do assistencialismo, ele é necessário, cinco, muito bem colocou o doutor Roberto no momento certo, tivemos lá, por exemplo, o auxílio emergencial, ele era necessário? Era, foi pago, foi, mas não pode ser ad eterno, então, priorizar a produção, priorizar a distribuição de renda, salários mais justos, por exemplo, hoje, Caixa Econômica Federal começa a distribuir hoje 12,7 bilhões de lucro do FGTS, isso é um valor, é um dinheiro do trabalhador, isso pertence ao trabalhador, mas as políticas de uso do FGTS é que tem que ser pensadas, porque muita gente pensa, vou pegar o meu FGTS para comprar uma casa, para que seja aí uma entrada, ou uma necessidade, infelizmente, às vezes de saúde, a pessoa precisa executar o uso desse dinheiro, nós vamos no nosso primeiro intervalo, a gente vai comentar muito, eu tenho uma questão que foi passada pelos ouvintes aqui, em relação a PCD, já que no último domingo nós tivemos aí um sistema eletrônico de economia e fazenda do Estado de São Paulo, secretaria, liberando o pagamento do licençamento deste ano, sem obrigatoriedade da quitação do IPVA, mesmo que ainda esteja em análise, ou ainda, se o pedido não foi deferido ou indeferido. Eu gostaria de saber se o doutor Roberto, depois de começar, quer comentar sobre isso, que é importante, e tem muitos PCDs aqui, deixa eu mandar um abraço a dois advogados, a doutora Angelina Silveira, que encontramos ontem, ali no bairro do Gonzaga, em Santos, ao doutor Emílio Puíme, sempre conosco também, um abraço para ele, sempre estativo conosco também, um abraço a ele, nós vamos a intervalo, em nome de Emunizogística, Soluções de Comércio Exterior, está aqui, uma empresa genuinamente Santista, para nosso orgulho, nossa parceirona aqui, recentemente, conseguiu mais uma certificação, a Danvisa, é uma empresa de Santos, que pode trabalhar e levar cargas medicamentosas, produtos químicos, com muita tranquilidade, então ela tem SASMAC, tem Viroberitas, tem o certificado OEA, e é tão importante para uma empresa de Santos, que atua em todos os portos brasileiros, tem lá toda a sua equipe, mais de 74 profissionais, voltados à área comercial, para a despachadoneiro, e uma área que também acabou passando para muita divulgada, doutor Roberto, que é a área da tributação, como tem departamentos jurídicos hoje nas empresas trabalhando junto com a parte contábil para entender. E o doutor Roberto vai comentar essa história de reforma tributária, arcabouço, o próprio comerciante, viu, Ronaldo, preocupado, o empresário, dizendo, nós trouxemos aqui o secretário de Finanças do município de Santos, um abraço a ele, o Adilio Eucádio, dizendo, é complicado, muitos municípios não vão ter a situação cômoda, não. Santos tem um exemplo diferenciado que conta com o Porto, tem uma perspectiva sempre de um orçamento anual acima dos 4 bilhões, mas não são todos os municípios, só temos municípios aqui da região, como por exemplo São Vicente, que sofre com a falta de arrecadação, é um município grande, mas tem uma arrecadação sempre na perspectiva de 1 bilhão e 500, mas não alcança isso. Então nós vamos comentar isso em outros assuntos em nome de imunizogística, soluções em comércio exterior. Você está em qualquer ponto do país, é muito fácil, entre em contato pelo 013-49-8686, na tela você vê aqui diariamente as mensagens da imunizogística, comandada pelo competente Marcos Muniz e toda a sua equipe ávidas a te atender aí. E se você quer entrar em contato com eles também, tem o imunizogística.com.br. Agora, o doutor Roberto até perguntou, tem visto o nosso querido Tiago Rodrigues? Não tenho. Tiagão está correndo para caramba, já convidei ele aqui para que ele possa participar do jornal pela manhã aqui do Ponto a Ponto para falar de segmento importante, que é das vistorias. Tivemos algumas modificações também nesse segmento. O governo de Estado sempre provoca algumas modificações. Eu tenho uma polêmica bastante interessante aqui, né, Virginia? A gente recebeu alguns comentários. Quero saber de vocês. Existe uma possibilidade que nós tenhamos a volta da placa, eu até acho bacana, da placa com o nome da cidade e do Estado de novo. O deputado federal, que agora me foge o nome, na semana passada eu comentei, está entrando com um projeto de novo no Congresso Nacional, porque, segundo ele, a placa Mercosul para o Brasil não tem nada a ver. Segundo ele, não funcionou. E eu quero saber o período de vocês, né? E realmente é. Uma vez eu conversei com um policial, ele falou, ó, tem muitas situações que você não consegue determinar de onde é o carro. Lá existe uma codificação, mas você tem que estar perto dela para poder enxergar e fazer a leitura. Mas nós vamos falar muito sobre isso também. Mas a forte vistorias automativas do querido Tiagão, né, está lá para você te atender. Do onde tem? Olha, para você que é da Baixada Santista, tem quatro unidades. Aqui em Tavarão, quatro na Vila Matias, tem em São Vicente, na Antônia, Merique, no 250 na Vila Valença, quase em frente ao Açaí. Tem lá na Ademar de Barros, 2765 no Guarujá, no Santa Rosa. E olha, você é do Guarujá em Santos? Saiu aí, né? Perspectiva do Governo Federal diz que vai colocar no PAC, a partir do dia 11 de agosto, ufa, o projeto do túnel Santos-Guarujá. Será que dessa vez sai? Será que teremos, Roberto, a travessia seca Santos-Guarujá? O ministro Márcio França disse que vai sair o Rui Costa, ministro da Casa Civil, ontem, anteontem. Diz, não, não, já está pronto, vai estar no projeto do PAC e vamos fazer uma PPP. Eu não sei se ele foi um pouco pressionado pelo governo do Tarcísio de Comis de Freitas, disse o seguinte, se o governo federal não quiser fazer, eu faço, o governo do Estado faz, o governo do Estado já tem parcerias, a gente sabe que até a própria Ecovice colocou à disposição para participar de um consórcio para fazê-lo. É uma pressão do Estado, talvez tenha funcionado, e será que dessa vez sai literalmente essa travessia? O Tarcísio acredita, então é uma boa estratégia para o governo federal se mexer. É, vamos contar, na volta do intervalo a gente vai comentar muito sobre esse turno também, né? E lembrando que a Fortes também está na Praia Grande, né? Roberto da Vida Vinhas, 935, na Vila Guilhermina, quatro Fortes, Santos, Vicente, agora já é a Praia Grande e tem sumido a Serra na Vida Francisco Rodrigues, filho, um 4-9 lá na Mojilar, em Moji. Agora, meu amigo, se você quer investir, ganhar dinheiro, comprando imóveis, eu vou dar uma dica, na verdade são três dicas, né? Eu nunca dou uma só. Residência Almíconos, daqui a pouco você vai conferir o comercial aqui, bem bacana da Engie Plus, a qualidade faz a diferença, esse Residência Almíconos vai entregar agora, em outubro, no final do ano, dois e três dormitórios, 99, 125 e 133 metros quadrados, um lindo condomínio, em Santos, olha que coisa mais linda, garagem para dois carros, tomadas eletrônicas, elétricas, né? Para carro, ponto rotativo, vagas para visitantes, tudo isso, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Essa é uma vista maravilhosa, Roberto e Ronaldo, super já procurado, tem pouquíssimas unidades, eu acho que não chega a 10 unidades, muita gente procurando até de fora aqui, um edifício maravilhoso, projeto aí da Cecília Passarelli, que contemplará os seus moradores com muita qualidade, mas, se você já tem interesse nele, ou tem interesse no Ilha de Malta, que é outro produto muito bacana da Engie Plus, esse aqui tem dois e três dormitórios, 83 e 116 metros quadrados, esse é em outra área, é na Almirante Cochrane 32, no canal 5 em Santos, entre em contato com engieplus.com.br. Malta, engieplus.com.br. Você vai mergulhar em investimentos, ou para morar, ou para investir o seu dinheiro, e olha só, eu falei ontem aqui, subiu mais de 40% a procura por imóveis usados e novos em Santos e em todo o litoral, as pessoas estão comprando seus imóveis no litoral e procurando aqui em Santos, e também na locação, também aumentou a locação de imóveis para locação, então é um bom momento para você investir, e uma boa construtora, uma boa obra, doutor Roberto, com segurança jurídica, investir em imóvel é sempre uma boa moeda, uma construtora que te dá garantia, isso é sempre um bom negócio. Meu pai já falava, investe em parede, português, e ainda mais na Angie Plus, nosso querido Barrosinho, um abraço para ele. Ele trabalha muito bem, e tem o Barrosinho, tem o Barrosão, o Barrosinho, e o Barroso Filho, que é o Diogo, junto com o Alexandre Suá, criaram a Engie Life, está aqui, a Engie Life trouxe para Santos, Roberto Ronaldo, o conceito chamado Smart, o que é o conceito Smart? Vou te dar uma ideia, em São Paulo, eu caí para trás, eu vou chamar de apartamento, para ser bondoso, de 14 metros quadrados, meu querido Ronaldo Hammer, 14, 612 mil reais, eu quase tive um treco, 612 mil reais, a Engie Life, que é uma empresa do grupo Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença, criou esse residencial aqui, que está em obra, o residencial Piazza Torino, você tem unidades a partir de 38, 56 e 67 metros quadrados, ele começou a ser negociado por 278 mil e 900, sucesso de vendas, sucesso, parabéns ao Alexandre, e também ao Diogo Barroso, pela capacidade, detalhe, esse conceito Smart, esse prédio será entregue com 13 espaços de lazer e conveniência, 13, preste atenção, por um advogado, por exemplo, lá tem Cool Work, então no Cool Work, você não precisa nem ter escritório, atende lá, totalmente montado, salão de festas, cantinho da mamãe, olha, pista de Cooper, piscina adulta infantil, raia para natação de 25 metros, para quem gosta de acordar cedo, de fazer aquela caminhada ou corrida, tem pista de Cooper, você tem três espaços de conveniência, na João Fredo 363, e aí com essa cadarinha do prédio, você entregue totalmente pronto, tem aquela história, comprei, vou ter que fazer teto, vou ter que fazer piso, não, lá vai ser entregue pronto, você faz o seu financiamento como? Você dá uma entrada, acertando lá com a construtora, ou com a caixa, que é parceira da Engelife, e vai esperar passar os 34, 35 meses da obra, e vai retomar o seu pagamento, sem taxa de juros acrescidas, sem nada embutido, vai ser dali para frente, que vai tocar a sua vida, e comprar uma unidade, num lindo condomínio, que surge com o conceito de Smart, a Engelife não para, tem construção em Santos, construção em São Vicente, sucesso, construção em Cubatão, e vem muito mais por aí da Engelife, e bom, rápido intervalo, na volta com os nossos convidados de hoje, aqui nesta quinta-feira, com o cara já de sexta, e hoje é um dia importante, hoje é o dia nacional da prevenção de acidentes do trabalho, você cuida dos seus funcionários, lá na oficina, lá sempre, e não para de entrar carro e sair carro, então atenção sempre, e mexe com produtos químicos, com produtos de solda, isso, tem o pessoal da pintura, nem todos podem mexer com produtos químicos lá, mas é o pessoal da pintura, que é o polidor e o pintor, a parte de montagem, funilaria, já não mexe com produtos químicos. Toda oficina que de repente também usa oxigênio, essas coisas, tem que ter uma atenção muito grande também, no manuseio disso, hoje em dia as oficinas não estão usando muito, o que mais é a solda mig, mas a gente não tem a solda oxigênio lá, porque não está nem usando muito, mais seguro, exatamente, bem mais seguro. É bem importante também, e hoje mando um abraço especial, a uma classe aí da área médica, muito bacana, que é a classe dos pediatras, um abraço aí a doutora Keiko, a doutora Alessandra, que sempre estão com a gente aqui, a doutora Keiko é uma referência mundial, ela sempre está conosco aqui, parabéns às pediatras. Um abraço especial, vou falar o nome dele, o doutor Roberto vai achar que ele é japonês, doutor Leal, você conhece o doutor Leal, doutor Leal, promove no próximo dia 6, com certeza você vai estar lá, é a quarta edição do Bacalhau do Leal, em prol da Casa da Visão, 6 de agosto está chegando, das 13h17, no Centro Português, em Santos, Amador Bueno 188, o pessoal aqui de fora tem perguntado, gente, é no centro, é fácil chegar, ah, eu vi aí no vídeo tem obras, mas não tem problema, no domingo vai estar muito tranquilo, Bacalhau, Gados Morua, Platinum, aquele, gosta de Bacalhau, meu querido Doutor Ronaldo? Gose, dessa altura, feito lá pelo doutor Leal e sua equipe, os convites estão com o Márcio Gose, ligue 13 98227 4333 e participe, vai estar nessa doutor Roberto? Provavelmente, recebi, recebi o post lá, no pessoal, a gente tem um grupo da comunidade portuguesa, não sei se você sabe, eu sou o presidente atual da Casa da Madeira de Santos, eu quero que você fale a respeito, então a gente sempre recebe, a gente, um vai na casa do outro, na verdade, não, e que você fala Casa da Madeira, me remete, meu pai era dele da Madeira, meu pai era nascido lá, hoje tem um menino lá, que diz que joga a bola bem, então tal de... Cristiano. Cristiano Ronaldo, e a avó da Virginia, que foi a primeira despachante aduaneira mulher do Brasil, concedida aí a sua licença por Getúlio Vargas, na época, também da Ilha da Madeira, e o Roberto, com certeza, tem parentes lá na Madeira. Tenho, 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 só gente boa, na Madeira só gente boa. Portugal é uma referência? eu tive lá em 2012, e aí devo, esse ano ou ano que vem, retornar à Ilha da Madeira. Vamos combinar até então, o Roberto dá uma entradinha ao vivo lá, a gente entrou de Coimbra já, duas vezes, com o nosso Luiz, o Luiz entrou de Coimbra, terra de universidade, mas tem uma coisa, eu conversei já com umas pessoas da Madeira, que falaram assim, queimaram na Madeira, disse que não, não sou português, sou madeirense, madeirense, mas é um recanto aquilo, não é Roberto? É muito lindo, para quem não conhece, tem que fazer um esforço e ir para lá sim, vai para Portugal, dá uma esticadinha na Madeira. É um paraíso, mandar um abraço para a dona Berenice, nossa amiga Berenice Calfman, o doutor Marcelo, que fizeram um cruzeiro e passaram a falar, do que é aquilo, que coisa mais linda, que é a da Madeira, e vamos falar sobre a Casa da Madeira, inclusive, teve gente que tentou até invadir recentemente lá, mas tudo acaba bem, tudo acaba certo, mas não está fácil, não é Roberto? Qualquer lugar hoje, a gente tem que ter muita segurança, porque a Casa da Madeira que é uma referência aqui em toda a região, e o Roberto vai falar também sobre isso, mas teve uma tentativa de invasão, não foi isso? Não, na verdade invadiram, o alarme foi acionado, a empresa de segurança, o meu amigo Wagner, um abraço para ele, a União, e aí a polícia chegou e infelizmente o mediante veio a óbito, porque tentou para cima do policial, e infelizmente faleceu, mas é a vida que procurou, mas depois foi na mochila dele, foi cachimbo de craque, então era aquela pessoa, rouba para se drogar, e infelizmente aconteceu isso, já tinham tentado alguns furtos na área externa, de cabo de cobre, ar-condicionado, agora essa foi a primeira vez que invadiram mesmo. Um absurdo, um local tradicional da cidade, mas não temos mais tranquilidade. Foi de dia, duas horas da tarde. Exato, a gente não tem mais horário, de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, na madrugada, não, eles não mensuram mais horário. em relação ao caso do óbito, que o Roberto muito bem colocou, a polícia está preparada para levar o sujeito detido, mas se o sujeito não se entrega, movido seja lá por droga, seja lá por uma índole ruim, o policial tem a sua vida também em risco. Não, ele se escondeu no forro e estava com a tesoura, porque, na verdade, ele devia estar muito alterado. Por quê? Porque o alarme tocou e ele continuou lá dentro, ele nem fugiu. Nem se importou com o alerta que estava produzindo o alarme. Exatamente. Então, foi triste o que aconteceu, mas, com certeza, ele não estava no estado normal. A gente lamenta muito. A gente até já tem muitas solicitações, né, Regina? Até já convidamos o secretário de Segurança do município de Elbel, que anda com uma agenda um pouco atribulada, para que ele possa ver a importância que nós temos hoje dessa integração das polícias, a polícia militar, a guarda municipal da cidade, essa possibilidade dela ocupar espaços em parceria com a polícia militar e ajudar, mas a população também tem essa obrigação, observando, vendo, chamando a atenção. Inclusive, antes do intervalo, já vou aproveitar para falar um recado que a Prefeitura de Santos nos manda aqui, né? Pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a essas pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade, que é tão importante, viu, gente? O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua, existe uma história. E com a união do poder público e nós, a população, poderíamos fazer com que essas histórias tenham um final feliz. Então, ligue 153. Só lembrando, eu trouxe aqui o secretário, trouxe a Alder Cleis, que assumiu a secretaria, trouxemos aqui a vice-prefeita, Renata Bravo. Antes do intervalo, é importante que os nossos convidados comentem, né? Não é só Santos, o Brasil inteiro sofreu demais com a sua ocupação de rua. E Santos, por ser uma cidade, conhecida como terra da liberdade, da caridade, mas é uma coisa que me espantou. Você desce a serra, você vê pessoas descendo, andando a serra. São Darílios, a gente tem o problema da Cracolândia em São Paulo, ainda bem que o governador refletiu bem, não dá para transferir problema, mudar de lugar, deixa lá, e vamos tentar controlar, vamos tentar mensurar o que dá para fazer. Mas Santos teve um crescimento muito grande ocupado de moradores de rua, né? Então, é importante você ter uma política, né? Roberto e Ronaldo, para atacar e principalmente tentar tirar essas pessoas do consumo da droga, tem algumas que se infiltram ali, que estão no mundo da marginalidade do crime e se escondem nisso. É uma situação muito difícil, e você está falando de andarilho, né? Sim. Mas muitos municípios que despejam as pessoas aqui na cidade. É uma realidade. Eu sempre falo, tem que ser a internação obrigatória. Isso aí tem que, a pessoa não tem condição de decidir, porque só pode fazer a internação se a pessoa concordar. Não tem condição. É uma questão compulsória. Ela não está acostumada com aquilo. E aí sim, dentro desse espectro, viver praticando, fazendo práticas boas no dia a dia, ele vai acostumar e ele vai ver que aquilo é melhor do que a situação. Agora, se ele não for para o abrigo, não tem condição. Exato. Então, eu discordo dessa política de que não pode, tem que ser compulsório. Nessa situação, já tem que ser compulsório. Eu concordo com o doutor Roberto. O Hammer, você que viveu na Europa, na Europa você notava muita gente em aspecto de rua ou, diferentemente aqui do Brasil, existem legislações e, como disse o doutor Roberto, muito bem, essa questão compulsória não é importante para isso. Ela deve ser determinante para tirar a pessoa da rua, principalmente para dar objetivo para essa pessoa de vida. Quando você tem que fazer o convencimento, a legislação, ela acaba não atuando da melhor maneira. O doutor Roberto depois pode até esmiuçar um pouco mais. Deixa eu responder aqui para o Klaus Siqueira. O Klaus, bom dia para você, obrigado pelo carinho. Ele perguntou se nós vamos explicar um pouco mais do PCD. O especialista aqui não sou eu, o doutor Roberto vai explicar, inclusive ele tem um quadro sobre isso, depois ele vai comentar também. também a Marisete Santos disse assim, parabéns aí, lembrar da terrinha é sempre bom. Ilha da Madeira tem lá os meus parentes, meus pais eram de lá, feliz, estive lá no passado, depois da pandemia. É um lugar que eu tenciono em morar um dia, apesar de gostar muito aqui de Santos, da Baixada Santista, Ilha da Madeira é um recanto. Ela disse aqui que eu brinquei com o Cristiano Ronaldo, ela falou, não sei se você sabe, Eduardo, mas lá ele investe, lá inclusive na área hospitalar ele tem investimento, sei, sei sim, eu brinquei. o Cristiano Ronaldo é uma figura bastante conhecida, como atleta, eu reputo, um dos maiores atletas de futebol, como atleta português é o maior, até porque o Eusébio não era português, mas o Eusébio tem uma história bonita, mas o Cristiano Ronaldo sei que ajuda lá na Ilha da Madeira mesmo. Mas nós, vamos ali com o Hammer para responder, você notava muito, por exemplo, qual o país que chamou mais atenção se você viu alguma coisa? Então, na realidade, na Europa em si, os moradores de rua, assim, eles são muito ajudados, muitos não querem, né, quer ficar naquela vida, mas se ele quiser ajuda, ele não fica na rua, entendeu? Agora já parte da na Argélia, na África, aí tinha muito pessoal, situação de ruim, na Argélia eu fiquei muito impressionado, porque assim, não tem classe média, é 880, ou o cara é quase um shake, ou ele é rico, ou ele é pobre, mas é pobre de pobre mesmo, eu já vi, já respeito, com o Brasil, né, é bem complicado, é um país que me impressionou muito. Se bem que no Brasil, hoje, a gente manda aqui, manda, não recebe, perdão, de alguns ouvintes, dizendo o seguinte, os espectadores, Edu, o que que é, uns dizem que não temos mais a classe média alta, não existe mais a classe média, existe, quer dizer, eu não sei nem mais qualificar, né, ou classificar, o censo está aí, né, mas o censo, por exemplo, eu não fui ouvido pelo censo, eu nesse censo, ah, tem lá um estudo, mas você foi ouvido pelo censo? Nunca. Eu também não fui ouvido pelo censo, né, então, quer dizer, eu, a Virgínia, a minha filha, a minha sogra, nós não constamos desse censo, gostar que a Virgínia, recentemente, há um mês atrás, um pouco menos, foi ouvida pelo Instituto Paraná Pesquisas, perguntando sobre eleição municipal, né, aí ela foi ouvida, e estavam pegando o público realmente feminino, não interessava ouvir o masculino, a gente até sabe porquê, depois a gente pode até comentar aqui, em relação a eleições, nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui, né, em nome dos nossos apoiadores também, né, como o nosso querido Ronaldo, o do Hammer Martelinho de Ouro, se você der, o que eu vejo de carro amassado por aí, Ronaldo, o pessoal parece que às vezes fica com medo, não tenha medo não, vá no rolo do Hammer Martelinho de Ouro, né, faça opção por, sempre ter uma assessoria, para deixar o seu carro em dia, eu sempre passo, pessoal aqui, o telefone lá do Hammer, é porque, Hammer, não precisa nem ir direto, por exemplo, não que eu queira que o doutor Roberto amasse o seu carro, mas precisar, desce lá do escritório, pega lá o celular, tira quatro, cinco fotos, em ângulos diferentes, manda pro WhatsApp pro treze nove sete quatro zero oito cinco nove nove zero, repetindo, treze nove sete quatro zero oito cinco nove nove zero, treze é pra quem tá de fora manda em ângulos diferentes, o Ronaldo já vê, diz, é possível fazer recuperação já te dá até o custo, né, Ronaldo? Isso, a gente consegue fazer um pré-orçamento, né aí uma estimativa de tempo e um pré-orçamento dá pra fazer por conta falar baixinho aqui, quem manda mais carro é homem ou mulher? Na verdade são os homens, né, as mulheres de cada dez clientes Você sabe que eu tô com falta dos seus cartões aqui? Porque o cartão do Hammer é bem bacana, né, o pessoal vem aqui, pega o cartão sutilmente, põe no bolso guarda, uma vez eu brinquei com um convidado nosso aí, falou, pô, você tá pegando logo o três do Hammer e ele falou, não, você quer, eu não sei né, aí tem eu, tem minha esposa, tem minha filha vai que eu preciso, né e aí depois ele disse assim, rapaz, recentemente ele até foi em você lá, e aí ele falou assim, a gente precisa, né, e não quero desvalorizar o carro, né, então mandar com o carro amassado é feio e tem essa característica, viu, Roberto, o Ronaldo tem uma capacidade, inclusive nosso monitor, a gente daqui a pouco já vai colocar os vídeos também ele consegue recuperar amassados, que você diria assim, não só funeraria, com massa plástica desamassar, e que aí pintou pronto alterou o característico de carro, ele consegue recuperar ele tem essa capacidade e lá é assim, né, desde o Fusquinha ao Land Rover, ao Jaguar, à Mercedes eu vejo todas as marcas lá, e não tem esse histórico não, ele é caro mudou muito, né, a lataria, né, a qualidade mudou, com certeza desses carros mais antigos, hoje o Martelinho não sobreviveria, né Fusca, Brasil era aquela lata que para amassar agora, tem uma questão, né, o mundo está mudando muito, a indústria automobilística, que são os carros de alumínio, e o alumínio é meio chato, né é, o alumínio é mais complicado de trabalhar muito, apesar das pessoas pensarem ao contrário, o alumínio ele é mais resistente do que o aço, para desamassar então dá muito mais trabalho, e mais difícil também, não é qualquer martelinho que consegue vamos ajudar o nosso ouvinte aqui, inclusive já mandar um abraço, o Bento lá em Floripa, hein, Virginia, o Bento está em Florianópolis o Ayrton Moura, ele me cobra todos os dias ele é lá da área de, área portuária de Itajaí, a gente vai produzir o nosso caderno Porto Empresas e Negócios, vai virar um programa, né, a gente vai fazer uma integração o porto aí de Santa Catarina com o Porto de Santos, nosso Marcos vai nos ajudar bastante, obrigado pelo carinho ele diz que no mínimo 25 pessoas acompanham o programa lá de área, né, então deixa eu mandar um abraço pessoal de Santa Catarina de Itajaí, região portuária que diz assim, é um dos únicos portos do mundo que o navio entra de ré é, na verdade ele tem razão né, porque o navio entra de frente faz uma manobra de ré, e aí consegue entrar o canal lá de Itajaí que é bem bacana, né, e tem uma competição lá bastante interessante em relação aos impostos lá, né, agora o... não, eu vou deixar pro intervalo pra perguntar pro Hammer, mas eu citei agora há pouco aqui, e a Maria Inês da Ponta Praia tinha me provocado, e Maria Inês eu vou falando e vou, não liga não, viu ela falou, pô, você tem um monte de papel e computador eu achei o que você tava perguntando aqui, ó quanto que aumentou, e aumentou bem, né aquela colônia em São Paulo, 90% das prisões em massa foram ilegais segundo o Ministério Público mas o Ministério Público também tem que entender que muitas vezes o policial, ele não consegue né, doutor Roberto, na palavra da educação, levar o cara, que nem eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá vossa excelência, queira por gentileza me acompanhar até a viatura vossa excelência, queira sentar no banco não dá, né, o policial não pode tratar com tanta imparcialidade, com tanta nobreza, uma pessoa que tá ali causando incômodo pro comércio pro morador, quantas escolas no centro de São Paulo, o governador Tarcísio citou é um problema que a gente não pode enfiar debaixo do tapete, na verdade a gente tem que tirar o tapete da frente é, eu sim, tem que valorizar os bons policiais e parar de ter essa perseguição por isso a polícia militar é essencial pro Estado, pro Brasil então o governo e o tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público eu vejo muita retaliação as atitudes dos policiais que ganham pouco, estão na linha de frente então eu sou bastante crítico a o que fazem, principalmente a imprensa, em relação ao policial militar não concordo com muitas situações, tem que valorizar e sim, claro como toda área tem péssimos profissionais então tem que tirar esses péssimos agora tem que ter o apoio da instituição a maioria dos policiais são excelentes exato, e a gente tem que ter a valorização que esse novo estágio do governo do Estado de São Paulo reconheça porque eu lamento muito eu não estou misturando Alice com Bugares, por exemplo eu não misturo a figura da pessoa reputo que o ex-governador Geraldo Alckmin realmente é uma pessoa do bem é uma pessoa de carta mas o seu partido PSDB deixou muito a desejar em quase 30 anos Ronaldo e Roberto em relação à segurança quando nós tivemos aquele episódio lamentável até do prefeito de São Vicente com o prefeito de Santos eu acho que ele escolheu o alvo errado naquele momento até entendo a tristeza e o lamento do Caio Amado prefeito de São Vicente mas ele atrás dele com o governador de Estado novo governador e do lado vice-presidente do país acho que a cobrança deveria ter recaído ali tanto que eu citei aqui eu não tenho nenhum conhecimento pessoal nós temos convidados que vem aqui o nosso filho Nívio Pérez que sentou por várias vezes com o atual governador quando era ministro Nívio que era presidente da Confederação Nacional dos Passos de Janeiro falou uma pessoa bastante interessada então acreditando nisso vale lembrar que essas ações devem ser pensadas e que o governo valorize o policial como muito bem colocou o doutor Roberto nós vamos ao nosso intervalo mesmo às 9 horas e 22 minutos a gente já saltou era para entrar em 9 horas e 10 minutos vamos ao intervalo vamos mergulhar no assunto aqui vários assuntos do programa de hoje mando um abraço também para Simone Moreira que está reiterando aqui o seguinte ela está perguntando a respeito dessa questão que o governo o presidente Lula tem citado muito em atuar na questão de ajudar a população o desenrola a gente já comentou bastante a gente já falou bastante desse tema aqui mas é como disse o doutor Roberto não adianta eu só dar com uma mão assistencialismo se a gente não ajudar a arrecadar a gente tem que dar emprego e uma qualificação e uma renda melhor a gente vai no intervalo voltamos já não sai daí e participações diga do dinheiro Maico Pereira boa quinta a vocês excelente programa Ronaldo é o melhor martelinho de ouro da Baixada atendimento e qualidade nos seus serviços abraços Alcides Catarina bom dia a todos bom programa parabéns pelos convidados obrigado e um abraço também para o Paulo Rogério Paulo Rogério está no Guarujá dizendo Edu você falou aí você falou do túnel que agora vai e o aeroporto do Guarujá aí você está querendo muito será que o doutor Roberto sabe alguma coisa do aeroporto da base aérea do Guarujá será que sai também não sei não tem essa informação eu sei que eu fui em três inaugurações de pedra fundamental três as pedras estão lá pelo menos estavam vale lembrar que nós tivemos por exemplo eu vou assim eu vou tentar acreditar que nós tenhamos a obra efetivamente através ou do PAC do governo federal ou da mão do governo do estado de São Paulo saindo do túnel mas eu quero ver literalmente começando a obra que segundo o governo federal a previsão para a sua conclusão e entrega seria nos meados aí de dois mil e vinte e oito mas ela precisa começar se não começar não termina nunca né e vale lembrar que não teríamos segundo o governo a prefeitura de Santos não teríamos desapropriações do lado de Santos e pouquíssima coisa do lado do Guarujá então nós teríamos para que se tenha ideia viu os ouvintes estão perguntando aqui inclusive o Cássio que ele é do Macuco ele falou lá vem Macuco de novo sofrer não Cássio presta atenção segura informações nós teríamos o acesso mais ou menos ali em termos onde nós temos a Rodrigues Alves ali a autoridade portuária um pouco mais à frente então seria por aí não necessitaria desapropriação lá no Guarujá uma situação um pouco mais fácil a gente tem áreas de ocupação irregulares e o Guarujá poderia mais ou menos na região de Vicente Cavalho se resolver então a gente faculta isso ele cita aqui também né e a Patrícia faz coro ela até cita aqui vocês esqueceram de novo do pessoal da área do estuário não esqueci não eu toquei nesse assunto várias vezes no programa pessoal do estuário lamentando a instalação e a colocação esse é um problema do governo de estado não sei se o doutor Roberto está por dentro desse fato do Instituto Médico Legal na Bernardo Brown né que é um local extremamente residencial e como o Santos está sem o IML vai ser colocado vai ser inaugurado nessa região vai ser utilizado e muitos moradores estão preocupados segundo ela entre aspas entendível Patrícia não são apenas os cadáveres não são apenas que pessoas que morrem que os seus parentes às vezes amargam momentos de tristeza e dificuldade para liberar os corpos mas muitas das provas utilizadas pela polícia para que chegue a justiça são colocadas lá e a segurança dos moradores eu estou tentando ir para um intervalo mas desde que o ouvinte não deixa mas é bacana isso né doutor Roberto o senhor que lida como um operador do direito é uma questão importante uma área residencial o governo tira o IML que era da entrada de Santos e coloca numa zona residencial estive recentemente na Bernardo Brown uma região gostosa para se for morar no estuário não sei se o doutor Roberto conhece bem ali mas realmente não comunga como diria o interior não orna bem com a região ali né mas assim depende né depende das instalações ali porque sabe qual é o medo uma grande quantidade de drogas é apreendida e de repente vai para lá que acontece e fica não é o normal mas acaba ficando nós não estamos nem o palácio da polícia esse momento atuando literalmente na madrugada as pessoas tem medo de uma tentativa de recuperação das drogas então o conceito do morador não está errado eu entendo que eu acho que poderíamos ter produzido né o Ronaldo numa outra área existem outras áreas eu não sei o doutor Roberto inclusive eu reputo eu vou para o intervalo agora definitivamente a OAB tem um eu acho que tem uma preocupação e deveria ocupar esse espaço bem a OAB tem uma visão interessante também eu já ouvi alguns advogados na sua opinião doutor Roberto né mas a OAB poderia pressionar também né poderia chamar atenção se tivermos algum problema vale lembrar na Silva Jardim que existe lá uma empresa de valores aconteceu uma tentativa de assalto uso de armamento pesado ponto 50 caminhão explosão na ocasião dois policiais militares foram mortos então é sempre algo preocupante né tem uma área que tem agora você está falando eu estou lembrando que o Detran foi desativado praticamente eu estive lá ainda a superintendência está lá eu estive essa semana uma tristeza uma vergonha na verdade porque tudo equipamento tudo amontoado era um exemplo ali a sede do Detran na Teodoro Sampaio ali no Jabaquara está tudo largado lá a superintendência ainda está lá com 5 pessoas 4 pessoas e hoje o Detran funciona a retaguarda acaba funcionando lá no Poupa Tempo é pequeno lá no Poupa Tempo eu entendo que é pequeno e está tudo lá teve que entregar o prédio está lá desativado desde então quer dizer ali está gerando custo bem lembrado está gerando o custo eu não entendo ainda o que está acontecendo porque não usa todos os equipamentos lá computador monitor uma série de equipamentos tudo amontoado de respeito com o dinheiro era uma região boa porque não tem um trânsito pesado era um acesso facilitado e ali é residencial mais para os morros porque na Rangel ali já é tudo comércio então ali é um lugar que podia ser o IML muito bem lembrado olha eu não tinha pensado nisso está aí o doutor Roberto colocando essa possibilidade nós vamos ao intervalo e voltamos então com outras informações às 9 horas e 28 minutos vamos lá Virginia a Engelife Construtora empresa do grupo Engie Plus apresenta o residencial Piazza Torino três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados 13 espaços de lazer e conveniência plantão de vendas rua João Alfredo 363 Santos visite o decorado fale com nossos corretores WhatsApp 13 9 9151 9431 Engelife Construtora antes de comprar Forte Vistorias antes de vender Forte Vistorias mais um veículo lá Forte Vistorias para não se arrepender Forte Vistorias dois, dois, três outro, três, outro, três três, dois, dois, três outro, três, outro, três Forte Vistorias atendemos toda a baixada ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue três, dois, dois, três, oito, três, oito, três Forte Vistorias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez, agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras Somos especialistas em Martelinho de Ouro Funilaria e Pintura Express Serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos Telefone 13 97408 5990 Venha morar na quadra da praia Residencial Ilha de Malta Dois ou três dormitórios Terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação Inge Plus Acesse Ingeplus.com Mecânica Heliumar Oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços Injeção eletrônica elétrica e mecânica em geral Mecânica Heliumar Essa você pode confiar Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço Residencial Mykonos O imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus Apartamentos de dois ou três dormitórios Três opções de plantas e até 120 meses para pagar Fazer completo com piscina salão de festas espaço grill brinquedoteca salão de jogos e academia Localização excepcional perto de tudo Rua Ricardo Pinto 63 Plantão de vendas no local Construção e incorporação Inge Plus Acesse Ingeplus.com Há mais de duas décadas a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Já estamos de volta às 9 horas e 33 minutos Como passa rápido o horário aqui Só lembrando também Alô Marcelo Henrique de São Vicente da Biquinha Ele disse que é torcedor doido do Flamengo Ele falou Vai falar do Flamengo? É o Flamengo ontem jogou bem e venceu Gabigol continuou mesmo faz igual mas também perde pênalti mas o Flamengo venceu 2 a 0 Soares agora mais com certeza acho que vai deixar o Grêmio mesmo ele quer pagar os 15 10 a 15 milhões para ir embora para o Inter Miami para jogar ao lado do Messi mas como disse o Renato Gaúcho agora é difícil jogar no Rio de Janeiro meu querido Marcelo reverter Roberto essa vantagem do Flamengo 2 a 0 o Flamengo sobrou no jogo o Flamengo hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro já tem um bom time apesar de não gostar muito do Jorge de São Paulo mas ele tem lá sua competência mas ficou mais fácil para o Flamengo agora tem um certo equilíbrio aqui em São Paulo Corinthians de São Paulo Corinthians venceu 2 a 1 um gol de diferença acho que São Paulo tem ainda condições de reverter no jogo da volta mas está se desenhando o Flamengo contra alguém né Roberto eu acredito que o Corinthians acho que vai ser o Flamengo e o Corinthians as duas maiores torcidas vai ser interessante isso repetindo a final do ano passado que o Flamengo foi campeão o Flamengo tem um time muito melhor do que o Corinthians mas futebol era para ter o Palmeiras aí se não vacilasse o Palmeiras caiu em um estágio técnico diferente uma fase ruim eu estou esperando quando que o Abel vai escalar o avião no ataque não o Palmeiras está bem não podemos reclamar eu sou palmeirense então a Copa do Brasil não vai ganhar tudo não tem jeito o pessoal está bravo que posição joga o avião Roberto é dá para trazer alguns jogadores alguns né o Palmeiras pela situação que está e veja como tecnologia ajuda hein gente o rapaz infelizmente é trabalhador é professor é diretor de uma escola mas foi a imagem de um celular da rua em frente ao Allianz Park apareceu e depois a confirmação da entrada no estádio foi através do sistema que o Allianz Park tem que ele é uma é como se fosse uma biometria da mão mas ali é da da figura da pessoa registrou e ele está lá está em São Paulo está preso lamentável o sujeito que tem família é professor educador jogar uma garrafa levou uma pessoa a óbito que foi a torcedora do Palmeiras a Gabriele ah não ela estava no meio da torcida mas caramba se eu ficar conjecturando onde eu devo estar ou não estar eu não saio de casa né doutor Roberto exatamente como a Inglaterra a Inglaterra resolveu então vamos seguir os bons exemplos na época dos rulings eu tenho vários amigos também eu sou contra a torcida organizada tenho alguns amigos até me explicam que tem todo um lado social tem todo um lado só que é o problema então acaba logo e e e tenta dessa forma os torcedores vão continuar indo no estádio mas a torcida organizada eu acho que é um grande problema você falou da Inglaterra o Hamer você viveu na Alemanha né isso a Alemanha teve um momento também com dificuldades lá torcedores também porque tinha uns hooligans na Inglaterra lembrados pelo doutor Ronaldo mas a Alemanha também teve um momento mas os dois países conseguiram resolver a Alemanha a Inglaterra perdão por exemplo optou por quê sujeito aprontou não pisa mais no estádio dia do jogo ele tem obrigação de se apresentar numa delegacia de polícia durante todo o jogo e teve gente que pegou prisão perpétua lá o cara não sai da cadeia lá não tem gestão não bom comportamento doutor Roberto fala aí consegue colocar o sujeito para pegar uma pena máxima que acho que é 50 anos no Brasil não é o 30 anos né e assim não cumpre né tem progressão de regime exato e aí bom comportamento mas não sei o que não sei o que lá enfim ele consegue se dar bem mas na Alemanha você chegou a pegar alguma época assim lá ou não na Alemanha então na realidade é nas primeiras vezes que eu fui em 2002 2003 teve alguns casos noticiados só que lá não tem impunidade igual aqui né então não não se cria né essas torcidas lá é punido exemplarmente então essa é uma questão importante citar quando a gente fala impunidade né do Roberto impunidade ela não pode continuar a gente tem esse caso de deixa eu tirar o som aqui o volume da obra que dá Angel Life né o Residencial Peça do Rio agora o Brasil é um país que ainda sofre muito com a impunidade né do Roberto a gente precisa mudar muito isso é pela o exemplo de cima né exato ninguém vai preso roubo corrupção tá tudo certo anula tudo então infelizmente é isso agora como imediato de imediato a punição tem que ser severa e exemplar porém é educação tudo é educação né se você investe na educação você vai formar cidadãos melhores sim e é e é esse é o caminho infelizmente tanto o governo de direita quanto o governo de esquerda ninguém investe em educação o Cléber Reinaldo mandando um bom dia aqui também a mãe dele é Margarida ambos são PCDs estão perguntando eu exatamente estou com isso na mão aqui para que a gente possa comentar e depois também eu tenho pergunta aqui para o Ronaldo Hamer né mas doutor Ronaldo Faria Roberto perdão com diversas pessoas aí com deficiência o sistema eletrônico do Cefaz Secretaria de Economia e Fazenda de São Paulo liberou no último final de semana no último dia 23 né a confirmação do pagamento do licençamento deste ano sem obrigatoriedade da quitação do IPVA mesmo que ainda esteja em análise ou ainda não definiu se o pedido será definido ou indefinido os proprietários de veículos com placas finais 1 e 2 tem até o dia 31 de julho portanto segunda-feira agora se não estiver enganado o calendário para pagar o licenciamento muitas pessoas não conseguiram fazer esse pagamento se caso ainda não permanecer sem conseguir pagar o tributo a sugestão é que faça o comunicado através dos canais de atendimento que por exemplo você pode entrar pelo portal.fazenda.sp.gov.br aí você tem as páginas do correio eletrônico e pode entrar tem um telefone também pessoal perguntando se tem telefone tem é o 0800-0170-110 vou repetir 0800-0170-110 e tem o fixo também que é o 11-2930-3750 11-2930-3750 é uma questão que o último governo do estado trouxe muita dificuldade trouxe muita definição muita gente dizia assim eu não tenho uma perna e estão dizendo que eu posso dirigir da mesma forma isso se estabilizou isso acalmou isso trouxe uma clareza para isso agora licenciamento outra questão nós vimos aí muita gente tentando adquirir um carro PCD o carro PCD na grande maioria que eram os SUVs importantes para colocar uma cadeira de roda maior sumiram do mercado agora começou a voltar um modelo outro como é que ficou isso o doutor Roberto que é um especialista tem inclusive um canal que fala sobre isso não é isso doutor Roberto? isso é o canal Somos Todos PCD na verdade é o canal do Michael Strido que é um grande parceiro que é um grande parceiro entende bastante de PCD a gente tem esse programa toda quinta-feira à noite começa às sete e meia e a gente fala bastante sobre isso agora esse é um embrólio que vem desde o governador João Dória em 2020 ele começou a tirar o direito das pessoas com deficiência teve um projeto de lei e infelizmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa que tirou o direito de mais de 80% da pessoa com deficiência então as pessoas perderam a isenção de IPVA porque eles entenderam que só é o deficiente com a deficiência severa e profunda que teria direito à isenção de IPVA essa lei caiu através de uma várias ações teve a ação do Ministério Público teve a ação do PSB através do Tribunal de Justiça que ele foi o dispositivo que não obedeceu o princípio da nona gestimal aqueles 90 dias e aí a lei foi derrubada foi editada uma nova lei restabeleceu o direito da pessoa com deficiência porém condicionou a uma nova perícia feita pelo IMESC só que o IMESC todos sabem ele não tem estrutura para fazer uma nova perícia são 380 mil carros PCDs no estado de São Paulo tem 52 unidades no estado de São Paulo eles se eu não me engano eles tem a capacidade de fazer 50 mil perícias por ano então era impossível em 2022 começou em 2021 todas as perícias desse carro então foi prorrogando 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 nós estamos em 2023 e esses pedidos de análise são para o IPVA de 2022 então olha só como um absurdo então a pessoa a pessoa com deficiência está em análise ainda do IPVA dela de 2022 ano passado e essa essa liberação essa suspensão era óbvia tinha que acontecer mas prova ineficácia do estado a ineficiência do estado em relação nós estamos analisando pedido de 2022 nós estamos em 2023 já quase caminhando para o final do ano semana que vem já é agosto exatamente então a pessoa vai licenciar agora fazer o licenciamento de 2023 com o IPVA suspenso de 2022 se for indeferido ela vai ter que pagar 2022 e 2023 os dois terão que ser pagos simultaneamente exatamente vai ter 30 dias para pagar sem juros se for indeferido então e está acontecendo de indeferimentos porque a pessoa faz a perícia é tão absurdo porque era muito mais fácil o estado deixar aproveitar ela já comprou o carro com desconto ela já tem um laudo agora ela ela deu entrada no pedido de isenção e agora ela tem que se submeter ao laudo do IMSC entre aspas porque o IMSC não tem estrutura o que ele fez ele terceirizou as perícias para quem para as mesmas clínicas que davam o laudo para a pessoa comprar o carro então é ilógico e agora esses médicos eles nem avaliam nada porque a pessoa chega lá já com o laudo pronto ela só refaz o laudo exato ou pega algum médico mais rigoroso acaba tirando a isenção de IPVA da pessoa e aí mais uma crítica esse novo laudo essa perícia quando você adquire quando você vai tirar a primeira habilitação se o médico entende que você não preenche os requisitos você pode recorrer para uma junta desse IPVA não não cabe recurso então de novo vai judicializar a gente já tem alguns pedidos lá no escritório que foram indeferidos e a gente vai judicializar para o juiz nomear um perito para poder reconhecer a isenção quando é indeferido me permita doutor Roberto qual é a alusão que eles acabam insinuando ou citando por que que indeferiram esse pedido é na verdade hoje hoje é um questionário que tem então ele entende porque a pessoa o que que o que que as pessoas tem que entender eu tenho essa doença não é a doença que dá o direito é sim a mobilidade né que ela impede exatamente então a pessoa ela não consegue ela não consegue com segurança dirigir um carro manual por exemplo então é isso que tem que ser analisado então ela não consegue dirigir um carro manual então ela é necessário para ela conduzir precisa ser automático ou alguma outra adaptação então o governo ele para compensar isso que você não vai não vai poder competir na igualdade das pessoas com outra pessoa você vai precisar gastar mais para adquirir esse veículo automático ou colocar uma adaptação então ele compensa isso com as isenções pois não é isso todo mundo fala disso da doença tal a gente tem que ver qual é o impedimento que essa pessoa ela não consegue dirigir um carro manual sim ela tem a dificuldade que não dá para ela a pessoa com deficiência ela não consegue dirigir e o outro lado o não condutor é porque realmente para compensar gastos que a família tem com o não condutor e precisa se locomover precisa levar a criança um exemplo autista precisa para tratamento essas coisas então o estado ele faz essa compensação é isso o atual governo que assumiu com o governador Tarcísio nessa nova gestão tem entendido diferentemente ou manteve esse regramento do anterior governo depois do João Dória não o João Dória ninguém não dá é um absurdo então o Tarcísio ele fez algumas alguns atos dele foi contra pessoa com deficiência e logo ele foi alertado e voltou esse problema do Imesc ele manteve a política continuou a mesma então isso é uma crítica porque o Imesc ele não dá para corrigir exatamente não tem essa estrutura não tem nem ele esse instituto uma ideia que o doutor Roberto pode ir até o Ronaldo pode ir não poder credenciar uma rede séria em vários pontos e com critério com a teconfiscalização fazê-lo então o instituto ele ficou subordinado ao instituto porém o instituto é especialista em DNA resolver crimes aí já terceirizou então teve houve pouca adesão dos médicos é como eu falei no começo são os mesmos médicos que fazem o laudo o laudo o primeiro laudo para você adquirir o veículo são os mesmos médicos só que esse laudo quem paga é a pessoa com deficiência agora o laudo do IPVA quem paga é o governo então além de ser baixo o pagamento então houve pouca adesão dos médicos terceirizados então o médico que é credenciado não se interessou de servir ao Imesc então assim olha só olha o absurdo já existe o laudo a pessoa já comprou o carro e agora ela tem que fazer um outro laudo bancado pelo governo para isenção de IPVA porque que não usa o mesmo laudo como sempre foi entendeu e aí quem faz o laudo o próprio médico muitas vezes o curioso que já concedeu o laudo para a compra o curioso é que tivemos uma fase aí que um laudo não valia mais você tinha que ter o outro como se a pessoa mudasse né o estado dela mudasse de um ano para o outro então hoje então está acontecendo o que você é deficiente para a compra do carro mas não é deficiente para ter isenção de IPVA não faz sentido não faz sentido então tira logo a isenção de IPVA pronto não vamos dar mais entendeu porque não tem sentido claro claro que eu não concordo com isso mas eu estou falando assim não tem cabimento do jeito que está você vai ser deficiente você vai ter o direito da isenção de compra do carro e não vai ter o direito da isenção de IPVA é um desrespeito para com o cidadão ô Ramon você costuma atuar lá na tua oficina receber carros PCDs pessoas que tem essa dificuldade para fazer repagos é raro acontecer de receber o carro com adaptação geralmente spin que vem com aquela adaptação atrás para deficiente ou alguma adaptação no volante nós tivemos uma gama de carros diminuída nós tínhamos uma oferta muito grande de carros as indústrias eu acho que por conta de uma série de fatos que o próprio governo não soube estabelecer diminuir essa oferta eu vi alguns carros oferecidos que por exemplo não tinha um bom porta-malas para o cadeirante levar uma boa cadeira o teto na verdade tem que aumentar o teto existe existe no ICMS o IPVA eles tem um teto o IPI que é o imposto federal você pode comprar um carro até 200 mil você tem isenção de IPI a pessoa com deficiência só que não vai ter IPVA e não vai ter ICMS o ICMS é só até 70 mil como é que um carro não existe carro automático não tem então eles fizeram eu sempre falo a cursa de retalho aumentaram para 100 mil parcial mas você paga o imposto dessa diferença então não é uma isenção de 100 mil não é uma isenção de 100 mil e o IPVA atrelou o IPVA ao ICMS então o IPVA hoje ele é isento totalmente até 70 mil e parcial até 100 então você tem um carro de 90 mil você vai pagar 4% em cima dessa diferença de 70 para 90 que são 20 mil aí você paga o proporcional entendeu desde que também você vai passar nessa perícia do IMESC e sendo deferida você vai ter isenção é que eu vi um representante da Fábia viu o Ronaldo dizendo o seguinte que a indústria automobilística tem interesse em produzir esse carro ela faz algumas modificações para atender em relação ao público precedente na verdade é assim as modificações é tira aqui tira ali para baixar o custo mas ela coloca esse carro no mercado mas ela precisa também do entender do governo a gente fala em plano a mais e aí a pessoa vai comprar um carro eu vi pessoas procurando até mandaram para a gente se você souber de alguém que tem um carro PCD usado eu quero comprar porque nessa faixa de valor que está sendo colocada eu não consigo encontrar nem consigo comprar o zero eu não consigo vender o meu e é muito complicado o Ronaldo e aí as pessoas eu vi gente até falando ah o meu carro está lá com amassado porque quem usa é o meu pai ele tem um problema mas criou-se uma dificuldade de mercado os veículos adaptados que você citou praticamente sumiram na grande maioria sumiram é raro aparecer na verdade esse tipo de veículo na oficina nós tínhamos uma grande empresa em São Paulo que chegou até um braço aqui na cidade que era a Cavenag Cavenag era uma grande empresa de São Paulo que acabou inclusive vindo aqui para o litoral também trazendo essa importância temos uma visita hoje mais um convidado mais um convidado aqui aparecendo aqui é a nossa aqui da Chiara está aqui apareceu abriu para ela aqui e aí o que acontece com a falta dessa adaptação só o carro zero e aí eu percebi aí na época eu mandei até uma uma mensagem cheguei a mandar uma mensagem para o governo do estado né e levou ali mais ou menos uns quatro meses para responder alguma coisa e na época estávamos no outro veículo de comunicação e o governo está dizendo que não era a responsabilidade dele que deveria haver uma legislação nacional e federal para isso você concorda eu divergi na época inclusive aí depois não responderam mais e aí eu até nós chegamos a fazer alguns programas uma outra emissora com o doutor Roberto é muito fácil né é você tirar a sua responsabilidade também né é o eu não entendi exatamente a Cavenag era a empresa era a empresa de adaptação de veículos sim sim a Cavenag em São Paulo é excelente isso chegou a ter uma empresa credenciada por ela aqui na região para fazê-lo ali na São Francisco não tinha uma oficina mas ali era são poucas poucas adaptações isso era o Sidney que fazia ali eu até cheguei a convidá-la ele participou de um programa comigo para que ele pudesse falar a respeito disso né mas também não teve não conseguiu manter porque na verdade não tinha incentivos para manter porque a operação é cara né os equipamentos são caros a gente percebeu que muita gente desistiu e aí eu fiz contato na época com o governo do estado depois o próprio governo federal e aí sim depois obtive a resposta do governo federal que era uma política estadual o governo do estado deveria se pronunciar e principalmente também né se houvesse uma lei federal aí sim o governo estadual uma lei estadual não pode sobrepor se uma lei federal então vira muito eu deixo para você você deixa para mim e ninguém resolve é exato né eu conheço bem a Cavenag e realmente precisa ter incentivo para essas empresas porque ajuda em muito e dificulta tem que fazer tudo em São Paulo meu irmão tem um táxi adaptado né com a rampa e tudo é caro foi tem um bebê a sensibilidade tem um crédito para isso ele conseguiu fazer conseguiu adaptar o carro está trabalhando e atende muito bem as pessoas com cadeira de roda né porque leva com dignidade exato exato então o sermão ele é utilizador de um veículo adaptado não ele tem o táxi ele tem o táxi ele leva e as pessoas e essa ideia se deu exatamente porque o motorista de táxi apesar de tudo cuidado ele tinha que pegar no colo o cadeirante colocar a cadeira de rodas no porta-malas era situação complicada e aí investiu nisso desde 2015 já o segundo carro que ele tem e foi feito lá na Cavenag o custo não é baixo é cara se não me engano para cortar o carro porque depois vai fazer o que com o carro exato o carro vai servir só para aquele destino não vai ter o dano então acho que a adaptação já era foi 30 mil reais na época mais do carro zero então era um investimento grande investimento e a prefeitura também só deu da isenção da taxa de licença que é 750 reais por ano que é um absurdo entendeu então quer dizer se eu entendi o ser humano profissional que teve essa visão de atender um público que é grande muita gente não sabe mas é grande o público PCD inclusive se você pegava aquela lista anterior de pessoas que tinham direito era enorme N de disco uma série de coisas então criou-se uma questão muito grande e eu vejo eu tentei até a Sabrina aqui a Sabrina Monteiro ela sempre participa Sabrina bom dia para você obrigado pelo carinho ela diz que o pai dela na verdade deixa eu voltar que se não sobe aqui vamos lá Sabrina diz que o pai dela faz utilização de um veículo já teve veículo adaptado dois veículos adaptados ficou impossível manter o veículo adaptado porque não conseguia comprou um carro ela vou até citar aqui ela falou que ela comprou o último carro que ela conseguiu comprar foi o Nissan Quick 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 está aqui isso que tinha aí com desconto mas ela falou era calota de plástico sem acabamento mas servia muito bem meu pai mas esse veículo não tem mais o valor para alcançar o que o doutor Roberto comentou parabéns pela fala e que o doutor Roberto possa ser um esteio quem sabe de promover uma mudança com o novo governo do estado ela até cita aqui que o governador teve uma fala infeliz o governador Tarcísio foi foi realmente mas depois foi corrigido em relação até aos autistas às vezes uma má compreensão leva a isso viu Sabrina mas é importante que a gente tenha essa visão será que dá para reverter isso o doutor Roberto em relação acho que o próprio governo do estado se for provocado a analisar e pensar pode porque aí pode movimentar inclusive o mercado o Ronaldo dos veículos as lojas podem vender as coisas funcionárias mas precisa ser provocado é está tendo bastante bastante tem bastante movimento já em relação tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Direitos os deputados os políticos já estão se atualizando da legislação dos direitos o problema é que fazem as leis e não consultam os especialistas e quem está envolvido quem sabe do fato exatamente o governador João Dória na época ele comentou é um absurdo jurídico é uma atrocidade o que ele fez e passou porque devia ser uma lei específica foi no a gente agora eu não lembro foi no foi um conjunto de leis ali foi que foi aprovado sem ninguém se aprofundar sem uma análise sem de condição exatamente foi junto com o ICMS de carro com o restaurante e aí colocaram a mudança desse artigo que prejudicou a pessoa com deficiência então foi uma aberração jurídica que foi resolvida no Poder Judiciário e aí foi editada a nova lei então já fizeram isso foi proposital mesmo foi para por causa de arrecadação a justificativa na época era para equilibrar os cofres públicos por causa da pandemia entendeu e aí para isso ele tira o direito da pessoa com deficiência e na mesma lei ele aumentou a verba de publicidade para 90 milhões quer dizer para que gastou com publicidade então realmente isso já graças a Deus já passou e agora temos que ver como é que vai ser tudo vai depender agora dos deferimentos da isenção de IPVA porque se ficar uma enxurrada de indeferimentos isso aí vai dar problema porque a pessoa não tem não dá para ser deficiente para comprar o carro e não ser deficiente para ter isenção de IPVA não pode ser por um lado e por outro a Sabrina pergunta aqui ela viu que tem o Roberto aqui também ela cita que existem grupos eles se reúnem inclusive no interior existe um encontro e várias pessoas com essa questão PCD se a sua oficina tem um atendimento diferenciado aí em termos de custos para quem é PCD se não tem pode pensar em fazer né Roberto olha que o Roberto já tem um custo tão bom né Roberto que Ronaldo perdão Ronaldo Ronaldo aqui Roberto Ronaldo dupla sertaneja né Ronaldo tem um custo tão acessível viu Sabrina que é só questão de conversar ela até perguntou o endereço a gente passa o endereço né do nosso querido Hammer aqui para as pessoas irem lá que é a comandador Martins 191 ali na Vila Matins muito fácil chegar e é só chegar lá né a casa da madeira Júlio Conceição é ali do lado ali é só levar o carro lá quem tiver fala assim o seu PCD vai ter atendimento normal ali tem uma rampa de acesso então dá para atender bem e a gente sabe que pessoas tem as vezes algum tipo de problema ou alguma deficiência nesse sentido né as vezes tem ali sim uma amassadinha ou outra acontece mas não é só com quem tem não os considerados que se acham perfeitos batem mais o carro do que vocês eu posso ter certeza disso mas é só entrar em contato com você ou levar o carro lá direto pode fazer o primeiro contato é bom agendar também pode agendar né Ronaldo perdão Ronaldo é hoje é que é tanto ouvinte perguntando aqui inclusive tem outro Roberto aqui é o Roberto de Castro ele é de Jundiaí ele dá bom dia ele diz assim Eduardo você não sabe da missa metade como a gente sofre aqui em Jundiaí nós temos muitos muitos deficientes muitas pessoas PCDs e por incrível que pareça até a prefeitura de Jundiaí esquece da gente né quando não obriga a ter acesso a rampas quando não obriga a ter estacionamento com emplacamento vamos cobrar a prefeitura de Jundiaí Jundiaí é uma bela cidade uma cidade muito próspera né e ele cita o que fez o governador que eu não gosto nem de citar o nome foi repudiante né e segundo ele não se deu valor nenhum e essas pessoas como muito bem colocou o seu convidado doutor Roberto Farias é o desrespeito com o ser humano porque se serve um laudo para uma coisa tem que servir para outra e mais um laudo depois se regulamentou né aí cita aqui bem né um laudo que era para ser renovado tudo bem nós concordamos até em renovar mas não laudo de um ano para o outro perder a sua validade como o ex-governador que ela cita aqui de novo não cita o nome desse cidadão aí espero que ele nunca mais volte à política mas é um desrespeito e quando a gente fala é uma pessoa que tem um membro a menos que era o caso do meu pai olhando para ele já não precisava de laudo mas a gente segue a legislação não tem problema agora foi muito acabou sendo traumático por meu pai e principalmente depois quando a gente percebeu que os veículos prontos para essas pessoas também tiveram dificuldade para ser alcançados pelos valores é o que a gente citou aqui com a doutora Angelina né aqui na Baixada os carros praticamente sumiram e não tínhamos Virgínia vamos ao nosso último intervalo com a parte final vamos falar um pouquinho aqui também é desses três desafios da Casa da Madeira mas é antes do intervalo o FMI voltou a baila né tá preocupado aí dizendo o seguinte existem três desafios para a economia mundial vamos a eles segundo o FMI quais seriam crescimento mundial eles estão preocupados com o crescimento mundial a queda da inflação tanto do mercado europeu da América do Sul e do leste europeu e também estabilidade financeira bom são aspectos bastante interessantes para o mundo inteiro mas o FMI está dizendo aí que o mundo poderá entrar nos próximos anos em um bom momento econômico né com uma paridade econômica e com menos inflação a gente vai no intervalo e na volta os nossos convidados vão comentar também e o Hammer tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio Marco Aurélio do Jockey Club em São Vicente o Marcão um abraço para você ele diz o seguinte se a sua oficina faz reparos demorados porque segundo ele foi levar o carro dele em uma oficina não vou citar o nome ele está colocando seria deselegante em São Vicente foi dito para ele que o carro dele seria desamassado no mesmo dia no período entre almoço e o início da tarde e o carro dele ficou três dias lá desrespeito porque ele precisava do carro para trabalhar você não faz isso né o Ronaldo cumpre o prazo você já estipula o que é necessário geralmente já estipula com folga se é meio período a gente já pega um pouquinho mais de meio período porque pode acontecer alguma ter dificuldade em algum acesso alguma coisa mas não de prometer o carro para um dia e entregar no outro isso aí não acontece se é três dias tem que ser três dias ele pergunta se a pessoa se programa ele pergunta se porta traseira da Spin que vem com aquele pneu o estepe dá para recuperar e de repente substituir não deixando mais o estepe o problema é de pôr o estepe né Ronaldo ali é meio complicado aí teria que mexer na tampa também trocar a tampa porque é meio complicado porque na verdade ela não tem o local para guardar o pneu dentro é isso exatamente aí tem que fazer outras aplicações é desamassar o Ronaldo até consegue desamassar não tem problema agora a questão do pneu é uma questão mais complicada mas faz trocar né porque senão ele vai tirar a característica original do carro exatamente mas eu acho que são aqueles erros que a indústria ela acaba criando colocando o pneu onde não deve né isso aconteceu com a EcoSport também durante muito tempo é que o EcoSport é uma campeã de vendas na sua fase aí né mas vamos ao intervalo voltamos com a parte final vamos falar desse assunto o doutor Roberto vai comentar a respeito aqui também da casa na madeira tão importante tem algum assunto que acho importante citar né no programa hoje eu quero agradecer que a audiência não para aqui também viu o Abílio é só completar o que ele falou a gente até concorda em refazer o laudo não tem que concordar nada porque a pessoa com deficiência é permanente é só para deficiência permanente então por que o laudo tem que ser renovado o laudo tem que ser permanente está caminhando para isso o problema é que envolve que os médicos não vão cobrar mais porque se o laudo não for renovado então tem tem esses problemas mas paciência faz parte não tem sentido eu tenho que fazer toda hora ser submetido a cada dois anos eu tenho que fazer um novo laudo para comprar um carro a minha deficiência é permanente então nada mais justo que o laudo ser permanente é fez o laudo vamos dizer há 10 anos atrás ele tem que ser a tendência e a tendência é só piorar porque você vai ficando mais velho sim e aí é aquilo ninguém fica mais velho e fica melhor infelizmente a gente vai envelhecendo e você começa a entrar na época daquele passa o condor dor aqui dor ali fora as pessoas que tem uma dificuldade uma deficiência mas elas precisam ser tratadas com respeito o João Bonfim antes desse último intervalo ele pergunta aqui pergunte ao Ronaldo Hammer que eu conheço já consertou o carro do meu filho da minha filha e da minha esposa tá dando espertinho de todo mundo menos o dele né mas ele pergunta assim qual é a cor mais difícil das novas para recuperar e deixar no mesmo tom então é os brancos perolizados né ele é meio complicado para acertar mais difícil mais difícil não é complicado para fazer retoque uma cor chatinha para acertar e ele pergunta aqui para mim né o que eu achei das marcas tirarem o cinza do mercado eu vou te dar uma notícia não vão tirar não o cinza vai continuar houve uma notícia que a Fiat a General Motors tiraria não a Fiat vai tirar na Europa no Brasil na América Latina continua o cinza é uma cor que pegou também né pegou né o pessoal gostou né o pessoal gostou cinza meio cinza meio polícia desbotado né isso parece que o pessoal às vezes fala cor de fundo né fundo de é mas é o pessoal gosta gosto não se discute né por exemplo doutor Roberto aqui qual é a cor do carro de pré-direção eu gosto vermelho vermelho preto preto vermelho é uma cor para fazer o reparo não faço também né ela tem dificuldade no reparo de martelinho Ronaldo já conhece como é que é o reparo né quando chega faz aquela cara mas com ele não tem no comercial do Ronaldo aqui aparece tem um carro vermelho uma EcoSport a gente precisa até fazer um novo aqui né aí o pessoal falou assim manda ele pôr Fusca Brasília Passat não ele arruma qualquer carro mas o vermelho na hora do reparo tem dificuldade ele é mais assim todo reparo a gente tem que deixar 100% é óbvio mas o vermelho você tem mais dificuldade para chegar no 100% e qual seria a razão dessa dificuldade? não sei te dizer mas é o vermelho é mais complicadinho o prata também se o amassado for muito profundo aí ele é mais demorado também porque o prata na realidade tem uma explicação científica tem o prata a cor cinza e o alumínio exato a cor cinza cai na lata ela cai na diagonal é plana e o alumínio ele cai na diagonal então quando amassa muito o alumínio ele abaixa na chapa então ele escurece então quando vai desamassar você não consegue voltar para aquele pigmento é verdade então tem muita dificuldade tem que ir muito devagar aquecer muito porque é muito comum se o amassado for muito grande muito profundo a parte que desamassou você olha ela está alinhada ali mas se você olhar no sol fica uma mancha mais escura por causa dos pigmentos o Ricardo Dantas pergunta então o pessoal aqui não é programa de carro só não olha só mas olha aqui Ricardo Dantas existe aí uma marca no mercado que tem a lataria pior que as outras ou algumas marcas Ricardo não sei tem essa informação? então na realidade os carros japoneses eles são a lata é um pouco mais fina mas eles fazem isso para a economia do combustível a lata mais fina dependendo da região dificulta mais com o reparo do martelinho mas tem alguma marca que chama a atenção para uma lataria mais diríamos mais frágil? geralmente Honda Honda? Honda é só de encostar olha aí e é um bom carro pois não tem algum carro isso eu não faço não não tem não tem é só mas é Ronaldo entrou lá sai reparado tem que fazer a gente faz tem que fazer Ronaldo você atende muitas concessionárias e lojas da cidade atendo o grupo CB Autos e algumas lojas mais antigas aqui em Santos CB Autos você fala que é é a Honda e a Jeep é o grupo Casas Bahia é isso o Casas Bahia que acabou agregando aí novamente voltando para a Baixada do Cientista você veja a capacidade vamos ao intervalo com a parte final do programa aqui mandando um abraço especial ao nosso querido doutor Leal teve gente que perguntou aqui para repetir o telefone do Bacalhau do Leal Bacalhau do Leal será dia 6 de agosto agora das 13h17 e o telefone lá do Márcio Gose é o 98227 4333 98227 4333 Virginia se o Bacalhau do Leal for como a festa árabe que ele promoveu meu Deus vale a pena ele promoveu uma festa árabe foi a noite árabe lá na Associação Polícia dos Médios de Santos que ele é o presidente nós fomos lá fomos participar que festa maravilhosa ele vai a caráter ele estava como um sheik das arábias literalmente promoveu uma festa deixa todo mundo envolvido parabéns aí o doutor Leal precisamos trazer ele antes da festa para falar como é que ele faz o segredo desse Bacalhau a Leal gosta de Bacalhau que pergunta vamos fazer para o Roberto ele gosta de Bacalhau aí não dá não gosto pouco tem alguma receita Bacalhau da Casa da Madeira para mim é o melhor a gente vai falar na volta aqui então vamos convidar o doutor Leal vamos fazer uma integração só lembrando esse Bacalhau do Leal em prol da Casa da Visão você não vai lá pagar para o doutor não é para ajudar a Casa da Visão que é tão importante e na volta vamos falar sobre esse Bacalhau também que o doutor Roberto citou aqui porque olha todos os eventos aí da Casa de Portugal ali também o doutor Roberto está sempre relacionado tivemos um evento no Centro de Santos que foi um sucesso pedi para comentar também estou sempre lá com o Duarte no Centro Cultural Português o pessoal assim das comunidades são bem unidos é isso é bacana bacana e a gente que é filho de português meu pai era da Ilha de Madeira depois a gente tem um carinho muito grande por Portugal voltamos já com a última parte do programa a gente já até estourou o tempo aqui mas é merecido e justo pelos nossos convidados também voltamos já a Engelife Construtora empresa do grupo Engie Plus apresenta o residencial Piazza Torino 3 opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados 13 espaços de lazer e conveniência plantão de vendas rua João Alfredo 363 Santos visite o decorado fale com nossos corretores WhatsApp 13991519431 Engelife Construtora antes de comprar Forte Vistorias antes de vender Forte Vistorias mais um veículo lá Forte Vistorias para não se arrepender Forte Vistorias 223-8383-8383 323-8383 323-8383 Forte Vistorias Atendemos toda a baixada Forte Vistorias Forte Vistorias automotivas.com.br ou ligue 3223-8383 Forte Vistorias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez, agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras somos especialistas em martelinho de ouro funilaria e pintura express serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos Telefone 13 974085990 Venha morar na quadra da praia Residencial Ilha de Malta 2 ou 3 dormitórios terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Humilhante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação em G Plus Acesse Acesse Ingeplus.com A mais de duas décadas A M Muniz A M Muniz Logística A M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Já estamos de volta às dez horas e quatorze minutos aqui com ponto a ponto que não para, né? A gente pela rádio estaria o santos ponto com participando deixa eu dar um recado pra você, né? Se você viu agora há pouco no intervalo o nosso aqui do Ronaldo Hammer consertando os carros lá na Ronaldo Hammer Marteiro de Ouro funilaria, pintura, polimento, tudo isso a equipe está pronta pra fazer, né? Tudo que precisar faz, né? E não tem ano do carro, né? Pode ser de um Fusca que nem o do Michael que é do Arunfusca mais antigo há um carro zero desde que você tenha um problema que você precisa resolver Com certeza, a gente resolve lá E o pessoal sempre pergunta, né? Ronaldo, me ajuda aí O custo, né? Dá pra dar aquela parcelada? Ah, com certeza Você falou Casas Bahia todo mundo já lembra, né? É qualquer reparo em seis meses sem juros Olha aí Não tem essa história de ou paga a vista ou não conserta o carro? É, não ali a gente parcela e sempre tem aquela conversa boa, viu, Roberto? Dá aquele chorinho coração é grande o homem é grande então facilita também E em relação a tintas o próprio Hammer dizia aqui parceiro nosso nosso apoiador comercial aqui também Tintas e tintas lógico que mais não tem tintas vai pintar a casa o escritório a casa de campo a casa de praia a empresa não fique rodando Ó, leva o orçamento lá procura o Zé Luiz fala assim o Eduardo mandou procurar o Zé ele tá sempre nas lojas aí mas procura o Zé ele vai te dar desconto e assim eu já vi gente que eu fui na loja ele falou assim pô, eu pedi cinco ele deu dez eu pedi dez ele deu quinze e olha ele substitui o material por um material melhor do que você tá levando num outro lugar o negócio dele não é baixar a qualidade o negócio dele é elevar a qualidade então super atendimento Senador Feijó 439 na Vila Matias em Santos Antônio Merique 89 em São Vicente quase do lado do segundo bil você vai encontrar o Zé muito lá e uma loja grande também no Jardim Rio Branco na Vila Luiz Quimarães 989 na Área Continental em São Vicente então pra você comprar tudo que você precisa pra pintar casa carro tinta automativa tinta até pra pintar barco ele tem lá você vai comprar vernizes todo o material que você precisa é com a tintas e tintas nessa parte final aqui do programa doutor Roberto Farias em relação aí a sua presidência a gente falou da tradição de Portugal você falou do bacalhau vamos falar um pouquinho também desse seu trabalho a colônia portuguesa a lusitana que é enorme no Brasil na Baixada Santista a gente fala quem não tem aí algum parentesco com a nossa querida e grande nação apesar de pequenininho mas a nação Portugal é a cidade de Santos é a cidade mais portuguesa fora de Portugal todo mundo diz isso acho que depois vem o que Rio de Janeiro é Rio de Janeiro exatamente e aí São Paulo Campinas mas Santos tem muitos portugueses chegaram aqui Morro São Bento ali muito madeirense que o morro tem umas características da ilha então o pessoal se identificou bastante no passado e a Casa da Madeira está aí nós completamos 89 anos esse ano o ano que vem 90 a gente vai fazer um festão imagino e o nosso tradicional bacalhau a moda da casa que foi foi jantar de aniversário depois a gente tem ainda o prato Gomes de Sá que foi recentemente em prol da escola portuguesa o amigo presidente lá o José Augusto do Rosário e agora dia 17 tivemos o cozido desculpa a festa mais recente foi o cozido que foi o aniversário da região da autonomia da Madeira e agora 17 de setembro vamos fazer o nosso tradicional porco no rolete que também é um sucesso já ficou uma data fixa sempre em outubro de Bragança pessoal de Bragança paulista que é tradicional exatamente então já os convites estão à venda pelo WhatsApp 3234-6183 repete Roberto 3234-6183 o telefone é fixo mas é o WhatsApp também tem que correr porque não vai dar para receber tudo é porque lá só 250 pessoas cabem na casa que é um bom número mas lota sempre então tem que realmente o pessoal se antecipar e comprar que vai ser bem legal aí bebidas e doces a parte e está incluso no valor do convite 120 reais porco no rolete saladas tem carne bovina também não é só de porco e o refrigerante água e suco já está incluso no convite é o nosso querido Ronaldo você gosta dessas festas vocês já estão convidados aí é uma honra pela Itália pela Itália ela tem o sonho de morar na Itália quem sabe mas olha Portugal tem uma boa culinária também ela é descendente de português os avós dela os avós paternos são descendentes de italianos e os avós paternos descendentes de português olha só já tem cidadania ela tem cidadania italiana na realidade na época era mais fácil isso pela Itália é você estava pela Itália e porque na realidade na época eu tinha intenção de mudar para a Europa então para mim para mim conseguir a minha dupla cidadania ou cidadania italiana era mais fácil pela Itália por Portugal era mais complicado na época hoje parece que a lei já mudou hoje a gente isso mesmo só abrir uma empresa lá você já consegue é tão bom que o Roberto possa falar meu escritório tem um departamento especializado em cidadania portuguesa a gente está começando a estudar cidadania italiana então vamos fazer esses dois serviços é bom que você falou Roberto nesse final do programa aumentou muito para quem precisar porque eu mesmo quando eu tirei a cidadania eu tirei a cidadania da Espanha porque a de Portugal estava mais dificultosa demorava eu precisava da cidadania mais cedo e eu conseguia da Espanha foi muito rápido o processo muito rápido até menos oneroso na época e agora me parece que Portugal não está também tão difícil não não é mudou a lei na época que eu me lembro você já tem alguns anos parece que só podia só dava uma cidadania para os filhos de portugueses neto não dava a cidadania então isso foi a dificuldade exatamente como é que está agora hoje está bem mais tranquilo o cidadania de filho como o Ronaldo bem disse era só para filho antigamente depois mudou começou a neto mas o neto tinha que provar vínculos com a comunidade agora não agora para filho o neto não precisa provar vínculos com a comunidade e para agora esposo e esposa também ficou bem tranquilo ainda o esposo a esposa tem que provar vínculos com a comunidade que não é nada difícil mas também consegue então ficou bem bem mais tranquilo e o processo rápido é isso que eu ia perguntar há uma agilidade hoje nesse processo como aumentou muito estava mais rápido aumentou muito o número de pedidos porque muitos brasileiros foram para Portugal exatamente como a gente colocou aqui nos bastidores os filhos dos portugueses estão tendo poucos filhos os poucos filhos estão indo para outros centros que tem mais rentabilidade Suíça França eu tive um dado Roberto se você me permite mais de 300 e poucos mil brasileiros já estão lá em Portugal fora alguns que já estão lá há muitos anos que nem estavam constando mais daquilo Portugal precisa de mão de obra em todo tipo quanto mais qualificado você for melhor para receber mais salários então está muita gente muito brasileiro agora está fazendo um movimento ao contrário agora você deve estar um pouco bravo com Portugal que recentemente houve aí uma interrupção de um acordo para vocês advogados rapaz eu não estava tirando mas eu acredito que volte eu ia falar isso acho que vão ponderar mas eu acho muito válido esse tratado que existia entre Brasil e Portugal a gente sabe que na verdade que o notabilizou foi a classe de advogados de Portugal se sentiram incomodados mas eu acredito que com uma boa conversa um bom trabalho de bastidor possa retomar exatamente eu estava nesse processo porque lá também já serve para aposentadoria então você recolhe para a OAB a Ordem dos Advogados lá o nome aqui a OAB Ordem dos Advogados do Brasil e você recolhe a mensalidade para a OAB para a OAB e já serve para aposentadoria então eu estava a minha intenção era essa como eu também faço processos de cidadania então eu já usaria direto a minha carteira profissional de lá hoje eu tenho quando dá algum problema ou caso um pouquinho mais delicado a gente tem um parceiro lá em Portugal que resolve mas eu gostaria de ter a minha então aí estava nesse processo aí aconteceu isso mas vamos aguardar vamos aguardar e o número de processos aumentou demais lá no escritório muita gente procurando eu entrei em contato com a OAB Nacional quando saiu a OAB essa notícia aqui eles disseram que existe já uma conversa uma interlocução e que o próprio governo brasileiro já está enviando o próprio embaixador para tentar estabelecer de novo que esse vínculo seja mantido volte a vigorar é lamentável você de repente porque um profissional que possa vir aqui possa trabalhar o nosso não possa ir lá e desenvolver a mesma atividade não é o Alberto? exatamente é importante que seja mantido eu acho que esses laços que o Brasil tem com Portugal são maravilhosos o suficiente só para finalizar o que vocês acham aí do FMI querendo aparecer de novo o Roberto o Ronaldo em relação ao crescimento mundial eles estão otimistas dizendo que alguns países como o próprio Brasil podem ser figuras a crescer nesse cenário mundial eles entendem que o Brasil tem que trabalhar muito para crescer o seu PIB e consequentemente colocar o Brasil no lugar devido que é nas maiores economias do mundo superando principalmente a queda da inflação e essa instabilidade financeira que é o problema maior que não reside somente hoje no Brasil vejo que os Estados Unidos estão sofrendo com uma questão econômica a Alemanha que você viveu lá viu o Ronaldo hoje é a economia mais forte da Europa sente essa economia eu vejo alguns outros países a França viveram uma instabilidade política instabilidade também econômica então a gente percebe que como a gente tem brasileiros conhecidos e amigos em vários pontos do planeta tem mandar um abraço para o César Morgato tem Bolton na Inglaterra ele falou que a Inglaterra não está fácil para brasileiro mas tem que ter calma para se manter são aspectos importantes o que prova que as coisas não estão difíceis só no Brasil é no mundo né Roberto em um período pós pandemia é bem complicado afetou a economia de vários países do mundo mas eu acho que a gente saiu da pandemia fortalecido porque tiveram uns países que sofreram bem mais que o Brasil e agora o Brasil tem potencial enorme de crescimento apesar que eu estou ouvindo isso assim desde criança é o país do futuro que nunca chega é a reforma tributária te preocupa? então eu eu ainda não me aprofundei mas o que me preocupa foi a essa aprovação a toque de caixa muito rápida é exatamente sem ouvir a todos é o que o pessoal da Farea Lima está cobrando que tinha que acontecer óbvio né porque era uma loucura né é uma loucura o sistema tributário brasileiro porém eu acho que do jeito que foi feito eu tenho um pouco de receio agora tem uma pressão aí a gente fala Farea Lima fala de dinheiro fala de envolvimento brasileiro muito forte no Brasil fala também em banqueiros né e o Arthur Lira comentou e eu citei ontem no programa com os convidados o Arthur Lira está cobrando do governo uma reforma administrativa eu acho que nesse ponto ele também tem razão ah está jogando para a torcida não importa mas ela é necessária quem vai fazer não sei mas se não deu para fazer antes que seja feito agora essa coisa de demonizar um independente do outro não vai servir para nós não a gente precisa agregar então a reforma administrativa é necessária também aí uma revisão uma reforma uma diríamos assim uma claridade né inclusive o Ailton que está sempre com a gente aqui consultor tributário que é da reforma do imposto de renda também é importante você ter a gente teve aí um movimento nas últimas horas e o Ronaldo você que está atuando como empresário na área comercial também né muita gente cobrando né principalmente os ricos os mais ricos aqueles que detêm o controle das finanças do país com relação a essa super taxação né o Roberto ninguém quer ser taxado mas vamos lá você para ir em tal lugar você vai com o seu carro você para ir em tal lugar mais longe você paga a passagem vai de avião você paga os tributos o sujeito por exemplo você quer ir lá no Nitoral Náutico a família você pega o teu carro vai gastar gasolina paga a balsa se tiver pedágio paga pedágio o milionário pega o iate dele lancha dele e vai lá não paga nada né não pagou nem não tem IPVA não tem nada não que a gente queira aqui ser mas eu acho que tem que se institucionalizar no país o país é uma justiça para todo mundo né é claro isso é natural né não pode privilegiar uma classe em detrimento da outra todo mundo tem que pagar já que é o imposto todo mundo tem que pagar então que seja todos paguem e faz só que tem que uma reforma justa que contemple todo mundo porque esse dinheiro também tem que ser bem aplicado o país meu irmão sempre falava isso o Brasil é o país que mais arrecada mas é o que mais gasta para arrecadar então a estrutura é complicada você arrecada muito mas para poder arrecadar isso é uma estrutura inchada então não tem sentido tem que diminuir custos aí a reforma tem que ser ampla nesse sentido também é bem por aí né Ronaldo para encerrar o programa de hoje que a gente estourou aqui mas obrigado pelo carinho muita gente participando gente eu peço desculpas não posso responder a todos senão os convidados não falam mas é um carinho é continue com a gente aqui após o programa 24 horas no ar a rádio Star News diga lá Ronaldo essa é uma questão né você que esteve na Europa indo e voltando 10 anos a economia ela sempre foi mais forte que a nossa mas o Brasil sempre foi é uma mola propulsora quando a gente fala em agronegócio a indústria automobilística brasileira ela tem sofrido nos últimos tempos perdendo em competitividade por exemplo a Argentina a gente vê muitas fábricas indo para lá está na hora de nós aqui brasileiros valorizarmos mais nossa mão de obra as nossas indústrias veja a Mercedes foi embora Ford foi embora e outras fábricas até ameaçam ir embora também né é verdade né eu acho que falta incentivo do governo também para essas empresas que estarem a questão tributária ela é complicada a reforma melhorou para as indústrias essa é uma tendência que a gente espera que dê resultado porque eles é assim eu não entendo muito dessa área jurídica mas muitas empresas que foram embora e umas que estão querendo ir tinha condição de ficar no Brasil a gente tem mão de obra qualificada um povo trabalhador o Michael que está sempre com a gente aqui inclusive nos presentou com esse mini container da Carrier ele quando está nos Estados Unidos ele é um representante da Carrier aqui no Brasil e na Baixa da Santista em todo o Brasil ele diz que os americanos dizem não sei como é que vocês conseguem ver no país que vocês dormem com uma lei e acordam com outra que aí eles falam que é insegurança jurídica lá vocês devem ter bons advogados e o Michael fala que os americanos não entendem quando eles vêm aqui eles falam nossa vocês estão tão grandes se vocês acordarem cuidado né porque aí vocês vão deslanchar é bem por aí né Roberto é exatamente é o país do futuro que nunca chega nunca chega vamos embora Virginia obrigado ao Ronaldo Rano Matelho de Ouro deu o telefone para contato aí lá da oficina quem precisar dos trabalhos da Ronaldo Rano é Martelinho de Ouro mestre né nessa arte é o 97408-5990 e o nosso querido Roberto Farias fazia tempo que não via né interessado sempre em várias causas PCD mas tem um escritório o teu escritório é bem abrangente também né Roberto isso são vários advogados a gente faz bancário né direito da pessoa com deficiência direito de trânsito muita cassação suspensão de carteira isso a gama é grande e você deu uma dica bacana quem precisar também procurar e fazer a sua cidadania portuguesa pode procurar você também na sua consultora Thais tá sempre alerta nas mudanças sempre atenta e a gente tá fazendo muito processo de cidadania tá impressionante e é um país que vou falar viu se a gente tá esperando o futuro com muito bem disse o Roberto esse futuro eu tô desde 5 anos de idade ouvindo que o futuro o Brasil país mudou o futuro tá longe né que eu não consigo pegar mas Portugal deu um salto Portugal hoje é uma moda o Luiz esteve aqui com a gente o Luiz falou aqui eu era empregado ele foi pra Portugal virou um empresário ele tem lá a sua agência de turismo tem o seu programa de televisão tem lá as suas coisas e falou olha Portugal pra quem quer trabalhar é um bom lugar Portugal, Estados Unidos esses países assim mais evoluídos ele não deixa o empresário quebrar se quebra ajuda aqui não aqui tá tá endividado vai ficar com a dívida pra o resto da vida já vai ficar a margem da sociedade vira a caça a bruxos exatamente o cara é honesto mas porque teve problemas vira desonesto perante ao que o governo enxerga ele muito bem colocado né vamos repetir a dose aí tem muitos assuntos que o Roberto pode falar ele vai fazer uma pauta pra gente porque tem muita coisa pra falar e a gente agradece a audiência aí do programa estouramos bem o tempo mas foi muito justificável pelo conteúdo dos nossos convidados desta quinta-feira que amanhã é final de semana já chegando né sexta-feira voando aí finalzinho do mês de julho que termina na segunda-feira vambora Virginia continue com a gente aqui Rádio Star News com música e informação esporte o menino de esporte tá fazendo sucesso o pessoal fala pô mas aquele cara é muito bom é um dos nossos jornalistas trazer a informação diária tchau você acompanhou o ponto a ponto a notícia em destaque apresentou